Oi gente, bom, hoje, eu tô gravando esse vídeo hoje mesmo, sexta-feira, não ia sair vídeo no canal porque não tinha dado tempo de gravar uma tag ou falando sobre um assunto, então eu sentei aqui no meio da gravação de um clipe pra falar da minha vida, da minha semana, contar as news pra vocês. Então, agora eu tô gravando novela, não sei se vocês sabem, eu tô em Árvore 6, você é Inês. Aí eu tô gravando durante a semana, essa semana também foi inteira de provas, hoje eu tive de matemática. Assim, matemática não é uma matéria que eu sou muito fã, ainda mais que eu fico nervosa. E você não pode ficar nervoso em prova de matemática, senão começa a sair da sua cabeça as fórmulas, se você não sabe fórmula, desiste da questão. Eu, pelo menos, se você não sei como começar, você não sei a fórmula. Mas hoje não. Hoje eu me concentrei, respirei fundo, porque na primeira prova, vou contar um segredo pra vocês, eu comecei a chorar no meio da prova. Eu não tô brincando. Juro, não façam isso, porque você perde total a concentração e tira a concentração das pessoas que estão fazendo prova. Porque as minhas amigas me viram chorando, elas começaram a chorar também. Juro. Mas ó, tenho certeza que eu fui bem nessa. Vou tirar uma nota boa, tô gravando novela e sempre que der, eu apareço pra trazer uma coisa nova pra vocês. Esse domingo, eu estarei na Bienal, dia 1º de setembro, às 15h, no Auditório Madureira. Vai ter um pocket show super irado, junto com um bate-papo. Vocês vão poder fazer pergunta, eu vou falar sobre o livro, sobre a minha carreira, sobre a minha vida. E depois, a gente também tem o momento autógrafo e foto. Vai ser super divertido, eu tô ansiosa. E se você ainda não conhece meu livro, Como Amar a Vida, as Pessoas e a Si Mesmo, procure aí. Se você quiser ler, você vai gostar muito. Falar sobre autoestima, sobre crush, sobre a vida em si. E você vai aprender como lidar com algumas situações que nem sempre são tão fáceis. Um beijo, amo vocês e deixem sugestões de vídeos aí embaixo. É nóis! Tchau, tchau.